No Hospital da Guarda, a urgência está a 100 especialistas em medicina interna. Os enfermeiros estão preocupados e avisam que, se a equipa não for reforçada, está em causa a segurança dos doentes. O hospital já reforçou o número de camas na urgência, mas o internamento das medicinas está em sobrecarga. Os enfermeiros pedem reforço de equipa. A questão é que realmente tem havido uma sobrecarga da parte dos enfermeiros, nomeadamente no meu serviço, em covalucação de mais doentes. No nosso entender, percebemos a importância dos tirados da urgência, onde eles não estão a ser acompanhados diretamente, mas também temos que perceber que tem que dar condições de segurança, quer ao utente, quer aos personagens de saúde, para prestar os cuidados da melhor forma. A medicina E.A. passou de 28 para 32 doentes. Dizem os enfermeiros que a segurança dos utentes não está assegurada nem na urgência, nem no internamento. Não há rampas de aspiração, não há rampas de oxigênio e acabam por ser deslocados ao serviço, mas é uma situação em que, para aliviar um serviço, vai automaticamente também sobrecargar o outro. Não tem havido reforço da equipa, tem havido mais trabalho, principalmente em torno da tarde e da noite, e não está garantida, no nosso entender, a segurança mínima dos utentes, a nível da privacidade, do controle de infecção. Aqui, desde a pandemia, os 9 enfermeiros que saíram daqui não voltaram para a urgência. Temos um déficit estrutural de recursos humanos em farmácia e isto é uma pequenininha rada da boca. Falta aqui, está para salir. E é um ciclo vicioso, quando, efetivamente, o fortalecimento do SNS é valorização, condutações seguras e necessárias para a resposta pública. O serviço de urgência está mais condicionado ao fim de semana, à altura em que também a viatura de emergência médica tem funcionado de forma intermitente. As avarias na viatura residente e nas de empréstimo têm provocado sérios constrangimentos. As viaturas que voltam têm todos 300, 500 mil quilómetros, quando, efetivamente, nós queremos, efetivamente, é que o INEM se responsabilize, com o protocolo que se estabeleceu, com o consenso em precessão do ALS da Guarda, é a fornecer uma viatura que garanta a segurança da equipa que presta o socorro às populações do Distrito da Guarda. E ainda só estamos em outubro. Em novembro, há outros médicos da cirurgia, da anestesia, a recusar ordens extraordinárias, além das 150 de lei. É por isso, a andar, que vamos pronunciar as especialidades a cá por ser aquilo que devia ser um hospital central para dar resposta a uma população bastante grande, envelhecida, estamos a ficar de mãos atadas, limitados e não o que se pretende. No próximo fim de semana, a medicina interna volta a falhar no serviço de urgência. Ortopedia e cardiologia também não estão garantidas e a viatura de emergência médica, pela escala disponível, volta a estar inoperacional das 8 da noite de domingo às 8 da manhã de segunda-feira. Contactado o Conselho de Administração do Hospital da Guarda, não se quis pronunciar.